Pesquisa BTG-FSB mostra o ex-presidente Lula na liderança da disputa presidencial em todos os cenários. Tanto no primeiro quanto em um eventual segundo turno, Lula tem grande vantagem. No primeiro turno, o ex-presidente Lula tem 42%, Jair Bolsonaro, 34%, Ciro Gomes, 8%, Simone Tebet, 6%, Pablo Marçal, Soraya Tronic e Vera Lúcia têm 1% cada. No eventual segundo turno, o ex-presidente Lula vence qualquer adversário. No cenário mais provável, o ex-presidente tem 13 pontos de vantagem. Lula está com 53% contra 40% de Bolsonaro. Esse levantamento ouviu 2 mil eleitores por telefone entre os dias 2 e 4 de setembro. A margem de erro da pesquisa é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos.